Aí, é Guizão, eu tô na função, então tu tá ligado, né parceiro, tô na continuação O cara até falou que viu, eu rimando, então pode pá que eu tô representando aqui Tô, vai, é de chavate, cê tá pra me escutar, então cê tá pronto logo pra apanhar Então, né parceiro, cê já cai num abismo, então tu tá ligado, não mantém o sincronismo da batida Cê cai na batalha, sua batalha aqui não é favorecida Sua mente tá enlouquecida, é, cê não consegue fazer, sabe que vai perder Te amancei, olha que eu sou de RDP É, primeiro rádio foi pra conta Guizão na voz, 30 segundos de resposta violeta Oi! 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 Tá ligado, nessa fita que é ágil Cê tá ligado que fazer rima é a parte mais fácil É isso, então Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima Barulho para MCP Barulho para Guizão 1 a 0 Guizão tem 90 DJ Fala Só que cê tá ligado, passa nessa fita Eu sou verdadeiro, MCP Eu uso o alfabeto inteiro pra te bater E nessa fita cê não compreende Eu tô ligado e nessa fita você não entende Porque cê pode crer, eu rimo todo dia Agora te explico essa camisa do 15 Porque agora nesse fita você finge Porque a camisa do 15 o rap é de quinta categoria Mas não de quinta andar, cê nunca vai pegar Porque cê tá ligado, você não vai acompanhar Agora nessa fita você não tem a manha Eu tô ligado e nessa fita você não me acompanha E tá usando o óculos escuro Cê pode crer, parceiro, nessa fita que é seguro Cê tá ligado mesmo, nessa fita é o proceder O óculos escuro igual seu talento, não dá pra ver Pulo, o óculos escuro igual seu talento, não dá pra ver Colabando, vai deixar pra lá, pai Trinta segundos de resposta para MCP, vai que vai Fazer rima é a parte mais fácil Tu tá ligado né parceiro Chega aqui e não se assusta Fazer rima é a parte mais fácil Como cê não tá consigo não fazer parte nenhuma Então só me daqui, vaza daqui Parceiro cê não é MC Cê é guizão, cê cai no chão Cê tá na ilusão, fazendo Falando que tá fazendo Um verso bom É, mano, cê até quer falar Do meu óculos escuro Tá ligado, cê é burro Cê tá com quatro zóias olhando pra mim E eu tô com a lente aqui Se eu tirar, mano, vira um X-Man